Fazer outra aí, pessoal, pra dar uma olhada lá no... Como que tá aí pra frente o recapiamento que eles fizeram aí, pessoal. 5.81 gasolina comum, pessoal. 5.90 diesel S10. 5.90 diesel S10. Muito movimento, pessoal, muito veículo, principalmente veículo de carga. 6.90州яз könntambio. 6. historia do мясo de carga. 5.90��. 5.19ống, verde seals planar. Olha as panelas de buraco aí pessoal Bem aonde foi feito um pedaço de recapeamento E aí 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 Mercedão vendendo aí pessoal Esse vermelho aí E aí E aí E aí Olha o acostamento do lado esquerdo pessoal Top Ó aqui do lado direito também Até que tava tranquilo ontem pessoal Entre aspas Mais ou menos Meio tranquilo o trânsito Na BR-116 Eu acho que na segunda-feira que o cara comentou lá Que eu tinha comentado 6h59 galera Gasolina 6h60 Olha Ó Acostamento aí pessoal Que top Eu acho que foi por causa daquele acidente daquela carreta lá pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, uma hora eu não vou ter entrado na travessada de vias ainda. 100 quilômetros, aí você vai gastar numa média de quase uma hora e meia aí tranquilo, pessoal. De uma hora e meia a duas horas. Depende conforme tiver aí pra frente aí. É nessa base aí. Agora é meio-dia, é duas horas da tarde eu vou estar passando o poço fiscal. Sendo que uma hora da tarde eu me tá abastecendo em um baú. Olha a panela e buraco aí, pessoal. O segundo que eu olhei no velocímetro do caminhão, já foi a conta de passar dentro de um buraco. E já foi feito o recapiamento aqui tudinho, ó. As marcas aí. Ó, outra panela de buraco, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? Foi feito o recapiamento. Tem uns vídeos aí. Já vai sumindo tudinho com a chuva, pessoal. Vai desfarelando. E aí tem trouxa que acredita ainda em promessa. Não, porque fulano, fulano fez. Recapiamento, recapiou. Isso aqui é só uma maquiagem, pessoal. Uma propagandinha enganosa, engana trouxa. Ó, do lado esquerdo aí, pessoal. Tá vendo? Já tá indo tudo embora o asfalto, ó. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá pra passar a carreta aí. Tá vendo aí, ó? Ó, foi tudo feito o recapiamento aí. Tem uns vídeos aí, pessoal. Ó aí, pra você ver do lado esquerdo, lá. Já tá no asfalto velho de novo, ó. Esse aí é só pra movimentar o caixa, galera. Movimentação de caixa. Olha aí, pra vocês verem. Aqui tudo foi feito o recapiamento. Olha aí, ó. Inhambuco, Paulo Afonso, galera. Aqui tudinho foi feito o recapiamento, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Já tá parecendo um asfalto velho de novo, pessoal. Quantos meios? Quantos meios? Isso pra nada. Meia dois. Isso pra nada, Bahia. É o engano a trouxa, pessoal. O engano a trouxa. Já viu o que ele tá? Você tem que apresentar a obra, né? Você tem que fazer alguma coisa. Senão tá muito na cara. Ó, foi feito tantos quilômetros de recapiamento e tal, pá. Olha lá, olha o serviço, galera. Olha o serviço. Olha, olha. Olha. Chegou a sair metade pra acostamento, pessoal. Caminhonete. Olha aí, do lado direito aqui, ó. O Brasil não é pra amador, não, galera. Não é pra amador, não. Olha aqui, pra vocês verem aí. Tá vendo aí, ó? Foi tudo feito o recapiamento aí, ó. Até os buracos já abriu aí, pessoal. Os buracos que eram os buracos antigos. Que foi tampado, ó. Aí pra vocês verem, ó. Os buracos que eram os velhos. Feito o recapiamento em cima dele. E ele já apareceu de novo aí, ó. Tá sorrindo. É o velho cavalo de cigano, pessoal. Deu uma chuva, muda de cor. O cara comprou o cavalo de cigano, pessoal. O cavalo era preto, bonito. Porque você olhava, o bicho até brilhava, pessoal. Parecia um pretinho passado do pneu. Que esse pretinho passa do pneu. Um vernizado. O bicho dava aquele brilho, pessoal. Aí, do nada, depois dos três dias, mandou chuva a noite inteira. Acordou no outro dia o dono do cavalo. O cavalo tava branco no pátio. Com umas listas, parecendo uma zebra. E falou, mas caramba, cadê meu cavalo? Roubaram o meu cavalo. E colocaram esse outro branco aí com as listas, tá preto. Chegou perto do cavalo e passou a mão no cavalo e saiu o dedo cheio de tinta. Cavalo cigano, pessoal. Cigano é ligeiro. Pintou o cavalo de preto e vendeu o cavalo, pessoal. O cavalo já era velhinho, branco. O bicho tava até brilhando, pessoal. O bicho tava até brilhando, galera. Brilhando. 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 Está tudo em limpo, desmanchando Tudo esfarelando o asfalto Pensa no dinheiro jogado fora Que a gente fica revoltado é por causa disso Porque é o dinheiro nosso Olha aí Está vendo aí? Dinheiro jogado fora O que vai acontecer depois? Tem que voltar e fazer o serviço de novo E vai mais um tanto e ir embora Olha aí para vocês verem o tanto de buraco Olha aí pessoal, está vendo? Foi tudo feito o recapeamento Até os vídeos aí Olha aí Olha aí Se tiver aí seis meses Não sei não se tem seis meses Não sei se tem seis meses Se tiver aí seis meses Não sei se tem 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 seis meses É, o bocado não é nada boa não, galera Que é a falta da pista dupla da terceira faixa, pessoal Não sei se tem seis meses Está vendo? Andou o trânsito Mas ao mesmo tempo Não sei se tem seis meses Não sei se tem seis meses Não sei se tem seis meses Olha aí Olha aí A carreta pegou fogo nas rodas Aí, pessoal Não sei se tem seis meses E aí E aí E aí Aí é o que você imagina que você vai ultrapassar a ponta um, pessoal Olha lá Olha lá Apontou o outro Parece que combina, pessoal Cada um quilômetro, para lá, vem um Olha lá É brincadeira, pessoal Na descida Está 60 por hora, galera Aí mata Acaba com a beleza Olha lá de esquerda, pessoal O asfalto Aí mata, galera Se é na subida Tudo bem Mas na descida 65 Vai aí Para vocês verem aí, pessoal Aqui, olha Do lado esquerdo Está vendo? Aqui, olha Do lado direito Está vendo? Está parecendo um asfalto velho já Está vendo? Tchau, tchau. 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 Olha aqui, tá vendo aí? Tchau. 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 Então tá aí o resumo aí, galera. Qual é a obra que vocês viram aí? Nenhuma. Só uma maquiagem aí pra dizer que fez, que investiu. Igual aí falou que inaugurou 40 km de pista dupla em Feira de Santana. E esse é o resultado aí, pessoal. Resumo aí do Engana Trouxa. É o Engana Pista, galera. Engana Pista. E esse é o resultado. 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 Aí terminaram a obra aí, pessoal, de contenção. Tudo é começar a chover e lavar tudo o concreto, pessoal. Começar a lavar, começar a soltar as pedras. Daqui a pouco não tem isso aí. Olha, aí só tá a terra de novo. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí, que Deus abençoe. Boa semana abençoada pra todos aí. Quem é novidade, nós tá na área aí, pessoal. E aí... E aí... E aí...